Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem, galera, assim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Assassin's Creed Valhalla. Vou falar o seguinte, rapaziada, deixa eu mostrar para vocês. Mostrar onde a gente está, beleza? E vou continuar aqui essa missãozinha, uma recepção sangreita. Então vou falar aqui com o Bassin que está aqui embaixo. Ou não, né? Ela falou que está muito quieto aqui. Está aqui o padre envenenou a gente? O padre que medo. Olha lá. Por que o pastor temente a Deus se aliaria à herege? Kinebert é um homem ávido de poder e status. Como o Tedmund morreu, ele vai procurar isso em outro lugar. Você tem razão. Mantenha os olhos e a lâmina afiada. Vamos ver. Ih, vai e está muito. O jantar está pronto. O caro Abade me enviou um amável convite. Diz que tinha amigos ansiosos para viver. É cedo para jantar, eu sei. Mas a cerveja de Kinebert cai tão bem com carneiro assado e mirtilos com canela. Eu não resisti. Onde está meu irmão? Ele não veio? Bom dia, esqueci de avisá-lo. Se a matar, jamais encontraremos Sigurd. Sente-se, Eivor. Coma. E eu conto a história de um homem que fala com deuses. Está de deboche. Já matei por muito menos. Não duvido. Não é assim que esse mundo vil funciona? Abatemos ovelhas e reduzimos o rebanho como nos convém. A maioria dos humanos não passa de bolsas de sangue falantes. Carne desperdiçada. Sigurd, não. Sigurd é outra história. Sigurd foi abençoado. Ele é divinizado. Os deuses falam através dele. Você o seduziu com essa mentira. Suas palavras são amargas e nocivas. Você devia ter ouvido, Eivor. Eu tentei avisar. Os deuses existem e seu poder está ao alcance de nossas mãos. Caralho? Você nunca vai achá-lo. Só depois que eu me cansar. A velhos amigos. Está uma delícia, Kinnabert. Sentiu um toque de cravo? Pronto. Jantar encerrado. Matem eles. E levem seus corpos ao meu santuário em Canterbury. Hum, Canterbury. Eles logo vão nos alcançar. Será que tem outra saída? Eu soube esse jogo quando ele faz isso, velho. Meu pai, ela não quer mexer no bagulho. Estou soltando. Estou soltando. O que é que eu vou fazer aqui agora? O que é que eu vou fazer aqui? Escape da emboscada. É só desse aqui, velho. Não, está fácil assim. Fulk revelou ter um santuário em Canterbury. É mesmo, gratuitamente. Eu teria cautela ao investigar. Pode ser um embuste. Pode ser, mas é a única pista que temos. Espero que todo esse sacrifício de inocentes valha a pena. É por Sigurd, meu irmão. Claro que vale. Então venha. Vamos mergulhar na goela da morte. Eu nunca quis mesmo viver minha velhice. Não será tudo em vão, Eivor. Nós vamos achar Sigurd. Não é só ele. Eu quero que Fulk sofra. Tá. Eu posso viajar direto? Deixa eu andar de carro pra lá. Ah, vou viajar. Não posso ir. Ah, o cavalo foi embora, velho. Não é só ele. Eu quero que Fulk sofra. Será que ela precisou subir no cavalo? Não sei. O cavalo... Essa terra de verão, névoa e florestas sombrias. Vejo segredos e quero conhecer a Inglaterra. Ouro inteiro. Mas ela nos agride a todo instante, rosnando feito um cão acuado. Já me desespera pensar em residir aqui. Quem sabe as estrelas escrevam seu destino e te livrem de morar aqui. Sente saudade de sua terra natal? Já parti faz tempo. Mas é de uma beleza incrível por trás da vaidade, arrogância e mesquinharia dos homens. Eu gostaria de conhecer. Você pode ir se quiser. Meu pai era arquiteto, construtor de maravilhas. A grande mesquita de Samarra foi sua obra-prima. Um outro homem, mais influente no califado, levou o crédito. Meu pai foi exilado e morreu na miséria. Você está azedo. E a lealdade, as histórias trocadas pelo mundo afora, noites e corpos cálidos, a ternura de uma pessoa. Há quem vale a pena, uns poucos que se destacam em meio à força. Homens e mulheres de visão e de valor. E Sigurd, é assim? É assim? Folk não se equivoca nisso. Eu temo por ele, Bássio. Não vou descansar até vê-lo livre. Nem eu, minha amiga. A prática do aprendizado declinou consideravelmente na Inglaterra desde os tempos dos romanos. Os poucos livros que eles ainda têm ficam trancados dentro das igrejas, longe do alcance do povo. Escravos e cheros não sabem ler. Qual seria o propósito? Eles poderiam aprender. A igreja poderia ensinar. Quanto da história da humanidade se abriria para eles? Aristóteles, Pitágoras, Euclides. Um conhecimento ancestral reservado a uns poucos clérigos. Tu ruins. Você estudou todas essas obras? Na juventude, me vi consumido por uma sede de conhecimento. Passava horas e horas por dia na Casa do Saber em Bagdá. É um seminário? Uma biblioteca repleta de conhecimento humano. Um poço de riquezas para um garoto em busca de respostas. Um dia, eu estava de pernas cruzadas devorando um estudo do grande astrônomo Al-Quarizmi. Com uma rapidez inusitada para a idade, o sábio em pessoa arrancou de minhas mãos os papéis. A presença dele me tirou a voz. Ele foi gentil e generoso. Me mostrou grandes maravilhas da ciência. E o que você aprendeu lá? Calendários e cálculos que situam o Sol, a Lua e cinco planetas. Equações. Equações que creptavam e faiscavam de inteligência de medo. Perguntei ao sábio. Isso é que é conhecer Deus? Você viu a mão do seu Deus nas runas? Eu encontrei sabedoria. Desde então, vivo buscando mais. Existe um grande infinito fora de nós, Eivor. A maioria vê apenas grãos de areia. Outros, e acho que Sigurd é um bom exemplo, enxerga um fluxo infinito da ampulheta. O que você vê em Sigurd é o mesmo que Fulk vê também? Eu creio que sim. Preciso me disfarçar aqui. Não encontraremos amigos em Canterbury. Tente não chamar a atenção. Tudo bem. É admirável. Mas foi construída... Aqui é um antro de aliados de Fulk. Sigurd estará bem protegido. Vamos seguir com cautela e descrição. Pronto? Venha comigo. Deixa eu ver aqui. É uma armadilha. Por que Fulk revelaria seu santuário? Foi uma isca. Convencida e arrogante. Ela não vê possibilidade de fracasso. Não é o que disse, seu intelecto assombroso. Juízo. Seja lá o que encontramos. Você fala como se eu fosse criança, Barsin. Eu te protejo como um pai. Passe os olhos pela terra, minha amiga. Estávamos conversando, Eivor. Eu te protejo como um pai. De nada valeria sua parte. Está um cheiro de gasolina aqui. Você tem muito o que fazer nesta vida. Tenho certeza. Mais enigmas, língua matreira. Não são enigmas. Sinto uma grandeza em vocês dois. Seu destino não é manchar com seu sangue as pedras desta catedral. Vou precisar entrar forçado aqui. Não tem como entrar para o outro lado aqui. Não tem, né? Deixa eu ver. Se ela ainda estiver aqui, eu queimo esta catedral até virar pó. Eles conseguiram entrar. Protejam o santuário. Olha o brilho. Olha o brilho. Eu estou tentando... Cara, eu não acreditava que ela não sobe aqui. Vamos lá. O que é isso? Sai ai, ô... Assim... A melhor vez que eu queria, né? Mas tudo bem. Procure Fu, que aonde? Não, a verdade está ali, né? 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 Não consigo ver. Não, não. O que é isso? Vai ali! O santuário de Fulk deve ficar por aqui. Então vamos. É o cara ali, ó. Vamos atacar, Barsin! Você quer entrar derrubando tudo? Matou! Boa, Barsin! Ah, peraí! Tem itens aqui, ó. Sabe aí. Vai. Fulk! Cheguei! Me enfrente! Cuidado, Eivor. Assim você faz o jogo dela. O que significam essas elucubrações sobre elfos e demônios? O que é isso? Nossa, tem uma bugada. A planta da grande fortaleza de Wessex. Há algo ali que possamos usar para penetrá-la? O Evangelho de Maria Magdalena. Por Odin, que trama doentia ela teceu. Tirarei um chifre de hidromel para cada gota de sangue dele que ela derramou. Detalhes sobre a Ordem dos Anciões. Fulk tem um posto importante, mas não é a líder. Ordem dos Anciões. Travou o mesai! Para, dois, dois, três! Será que tem um batalhão escuro? Tá com a mão dele? O que foi? Me diga que encontrou algo, qualquer coisa que possamos usar Talvez uma fortaleza em Suttex A ordem treina soldados lá Temos que saber O tempo de Sigrid está no fim Ih, rapaz Mais alguma coisa? Documentos de interesse dos ocultos Hytan vai gostar de ver Mas quanto a Sigurd, Porchester é a nossa única pista Se ele estiver no castelo de Porchester, precisaremos de um exército enorme Eu fiz muitos amigos na Inglaterra Se eu chamá-los, atenderão? Com certeza Basse, ela cortou o braço dele fora Ele vai sobreviver a essa perda? Fisicamente, sim Mentalmente, já não sei Uma agrura dessas pode levar ao desespero Pode ser que nem seja o braço dele, talvez, né? Se está sugerindo que ele pode tirar a própria vida como fez Thedmund, esqueça Preciso dizer ao meu povo no assentamento Que o Yao deles continua cativo Eles não vão gostar Não falharemos outra vez, Eivor Eu vou na frente e mando notícias de Porchester ao assentamento Fique a postos Como é que eu posso voltar naquele lugar lá? Ganhei um trofeuzinho Ganhei um trofeuzinho Pegue a minha mão Vamos ver se dá para ir para lá Ela está torturando ele para ver se ele fala o que está escrito nessas inscrições Provavelmente Aqui, galera, eu não sei se esse local vira um local agradável ou não Talvez não Acho que não, né? Porque tem uns caras vermelhinhos ali ainda Então é só A gente sair daqui Fazer uma viagenzinha rápida Sai daqui Sai daqui Sai daqui Bom, beleza, galera. Vamos voltar lá pra Handevi? A gente não conseguiu aliado aqui, hein? Pelo menos local aqui a gente não consegue aliado, né? Aí, galera, fiquem atentos na nossa Twitch, principalmente no final de semana, que eu tô jogando lá Assassin's Creed e David the Diver também, um pouco na Twitch, um pouco aqui no YouTube, em lives. David the Diver é um jogo bom pra você fazer em live, que é é roguelike, né? Então você ficar entrando e saindo do mar sempre muda, então não faz muito sentido eu fazer um detonado dele, né? não tem uma uma lógica, né? Acho que assim, né? Não tem um caminho que eu faço vai ser diferente de vocês, né? Então é isso. Onde ele está? Onde está o Sigurd? Ele está vivo Mas não com você? Onde ele está? Degg, agora não Preciso falar com a Handevi Você nunca o encontrou, não é? Fala, Eivor Merecemos a verdade Preciso falar com a Handevi Afaste-se Agora Você nunca o encontrou Porque nem procurou Vai daí, rapá Chato pra bom, né? Estou de olho, Eivor Eu sei o que você é O engraçado é que pelo que o... a visão que ela teve E o Sigurd vai ser O nosso inimigo, né? Receio o que isso significa pro Sigurd Eu Não consegui encontrá-lo Aquela louca da Fulk Escapou O levou pra Sussex Precisamos de um exército Convoque as alianças Fale dos juramentos Temos que agir Antes que Antes que Antes do que, Eivor Ela o torturou, Handevi Fez coisas indizíveis Cortou o braço dele Deixou de presente Temo que ela queira matá-lo Lentamente Deuses Que aliança que a gente fez com o Kent? A gente não tem nenhum amigo lá Chegou uma carta nova Você é muito boazinha Beleza Ok Bom, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha curtido A gente volta É... Por um próximo vídeo Pra a gente continuar aqui a nossa saga Eu não sei, galera Se ele vai liberar pra gente Fazer Ela falou que eles estão agora Em Sussex, né? Onde que é Sussex? Sussex? A Mara A gente já foi Não foi? Aqui, ó A Mara A gente já tem amigos, né? Enfim Não sei o que vai rolar Galera Ela deve estar aqui, ó Ele falou que era Porchester, né? Onde que é Porchester? Não faço a menor ideia De onde seja Porchester É, ó Não tem aqui Porchester Aqui já é Hampshire Enfim Não sei, galera Então Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha e comenta Que eu vi bastante E é isso, gente Eu vou ficando por aqui Valeu, gente Um beijo Fui Tchau